O projeto Minha Casa Minha Vida contribuiu enormemente para reduzir o déficit habitacional no Brasil. Mais de 2 milhões de moradias já foram entregues, mas ainda assim, mais de 5 milhões de famílias brasileiras não têm uma casa adequada no Brasil. 70% delas com renda inferior a 2 salários mínimos. Por isso nós apresentamos o projeto 5663 com o objetivo de criar uma nova modalidade no Minha Casa Minha Vida, que é a locação social. Existem milhares de imóveis que estão fechados em todo o país porque os seus proprietários ou cobram um valor acima daquilo que essas famílias podem pagar ou então não se dispõem a alugá-los. O nosso projeto propõe que os recursos do Minha Casa Minha Vida sirvam para que esses imóveis sejam colocados à disposição dessas famílias que não têm a sua casa. Seja uma forma de subsídio para que essas famílias possam então alugar esse imóvel e que ao final de 12 anos, depois de pagamento, de um pagamento sistemático, essas famílias possam se tornar donas dos imóveis. Nós pretendemos com isso contribuir para que seja reduzido esse déficit habitacional no nosso país. E vamos lutar junto aos movimentos de moradia para aprová-lo o mais rápido possível.